Olá pessoal da minha TV, estamos aqui mais um evento e um evento inédito para Monte Alto e aqui Botequim do Herculano nesta terça-feira 6 de maio de 2014, primeiro torneio de pôquer torneio de pôquer entre amigos aqui no Botequim do Herculano, realização da KR, Kelvin Realizações pôquer, esporte praticado em grande parte do mundo, chegando oficialmente para Monte Alto com esse primeiro torneio aqui, 40 jogadores vão começar daqui a pouquinho a disputar o prêmio desta noite pessoal de Monte Alto, Jabo de Cabal, Matão, Taquaretinga, todo mundo em busca do primeiro lugar Fica de olho, reportagem inédita, material inédito para vocês na minha TV, aqui diretamente do Botequim do Herculano Olá, sou Luiz Felipe Nunes e estou com vocês aqui no M.A. TV Sem Limites mãos rápidas para a gente se acostumar com os jogadores, aqui embaixo o Pio, onde está marcado com um par de 3 o flop não bateu para ninguém, o Bianchi, o Carequinha lá em cima com um A e 6 e o Olavo de Boné Preto com um Reis e 8, o Pio faz a sua primeira aposta para levar o Pote, espanta e essa mão foi do Pio, o dono do Botequim do Herculano, onde foi realizado este primeiro M.A. TV Sem Limites Nessa sequência são quatro jogadores, o Mauro lá em cima, o Wilson também no jogo aqui embaixo o Duda ao lado do Pio, do lado esquerdo para vocês e do lado dele de óculos com a mão na boca o Gabriel então nessas apostas aí, o Pio também acabou de fugir, o Duda pegou, o Gabriel também e o Wilson, após virar o flop, vai virar agora, vamos ver o que aconteceu aí no flop vocês conseguem ver de longe aí, a dama que bateu e pariu o Wilson e ele com certeza vai forçar esse flop agora, esse flop agora para ver o que vai acontecer vamos ver quanto é que ele vai subir, a gente não tem condição de marcar os stacks, o valor de cada mão mas ele subiu um pouco ali, o Duda olhou suas cartas agora, fugiu, o Gabriel também fugiu o Olavo se foi, o Wilson levou essa mão com o dama e nove a gente jogava só entre amigos, aí eu parei um dia e pensei, porque a gente não compartilhar com os outros amantes do pôquer aí eu resolvi, sentei com os amigos, falei vamos fazer e tal aí pegamos, fizemos um torneinho mais ou menos, elaboramos assim e aí, com vários patrocinadores, vários que a equipe ajudaram a gente o Luiz Paulo Fumes, que cedeu o lugar para a gente a IMT, vocês, a Imparcial, o Ontem à Noite então, o Armazém, todo mundo aí que está ajudando aí, eu queria agradecer e que, eu estou muito feliz que esse não será o primeiro, e sim de vários que virão de Matão, de Abdo de Cabal, da Quaretinha, tem várias pessoas aí fico feliz por o pessoal estar aqui, compartilhando assim, para quem ama jogar pôquer esse foi o Kelvin Alves Ramos, meu amigo, e agora, um all-in aí, dos três pareados Ais, Ais, Cristiano, Rei, Rei para o Breno e JJ para o Vacão, que está aí embaixo e já bateu o Ais, o Cristiano já trincou de Ais logo de cara, complicando a situação mas o River bateu o Trinca de Reis também para o Breno e aí, de repente, uma dama poderia, um 10 poderia salvar o Vacão poderia fazer a sequência, mas não saiu o 10 da sequência do Vacão e o Cristiano está lá no fundo, de abrigo, acabou de receber É, eu levei umas mãos boas, estou bem no jogo, está alto É, agora o jogo fica um pouco melhor, né? Aí não tem ribai e fica mais fácil agora para ter eliminações Essa entrevista marcou o fim do ribai, então, e a questão ia se inverter, né? Agora o Olavo com o Rei Rei, o Gabriel com o Ais Dama é a win do Gabriel, que pode sair o Gabriel Manzotti nesse momento Ali o casal, o namorado estava indo melhor, mas a Rosana vai virar esse jogo E já trincou o Olavo praticamente fora o Gabriel Manzotti Vamos ver o River e já não tinha altos para chegar Então o Gabriel se despede com a camisa do Santos, que deu um pouco de azar para ele E o Olavo retira aí, após o fim do bain, ele retira seu primeiro jogador Gabriel Manzotti vai para casa, o Olaveira aí com seu boné preto Vai dar um salve para a galera da EMA TV, sem limites E essa mesa até com o dealer nesse momento 4 horas e 15 de torneio, agora 11 horas e 45 minutos E após 43 pessoas que começaram, vocês podem ver aí pelas imagens Estamos com duas mesas, 18 pessoas ainda na disputa do título Do primeiro torneio de pôquer entre amigos aqui de Monte Alto Realização KR, que é o Vim Realizações aqui no Botequim do Herculano O jogo vai longe, o torneio não tem hora para acabar E a EMA TV está aqui presente Vamos a mais um momento da partida, logo mais estaremos de volta É Vamos entrevistar o meu amigo Diego Oi Diego, como está o jogo? Dá licença que eu estou concentrado Bom pessoal, após 6 horas e 10 de jogo Estamos na mesa final Agora 1h45 da manhã, já da manhã de quarta-feira E começa a mesa final Os 43 que começaram, 10 estão na disputa do título desse primeiro torneio São eles Kelvin, Evandro, Guilhermão, Bruno, Bolacha, Olavo, Cristiano, Rosana, Camilo e Tatinho Ou seja, dentre esses, sairá o grande vencedor do primeiro torneio de pôquer entre amigos Aqui no Botequim do Herculano Realização KR, que é o Vim Realizações Vamos lá? Vamos saber então como que vai ser essa mesa final? Quem vai ganhar? Acompanha aqui na EMA TV Pois é, esteque alto agora na mesa final, meu amigo Agora o bicho pega E aí a Rosana já sai com o Tatinho Já vão sair no fecha 10 e reis versus valete e dama E estão ambos de all-in aí Vamos ver o que vai sair nas cartas Na virada aí, vamos ver o que vai acontecer no flop O all-in do Tatinho Rosana pagou Vamos ver o que vai acontecer, hein? Tatinho de boné, esse lado direito E a Rosana aí de frente E já bateu um par de asas aí na mesa Com 5, até agora nada Vai levando com a maior carta a Rosana Com o rei, vai vencendo E agora bateu o rei pra terminar Ela pariu de reis E retira o Tatinho do jogo Monte alto deixando mais um jogador saindo Valeu, Tatinho Primeiro a sair aí da mesa final Essa mesa final com 10 jogadores Agora com 9 E estão fazendo as contas agora aí Pra ver quanto a Rosana vai levar no stack Nesse momento a Rosana bem no stack Evandro Camplesi de Matão com stack um pouco mais baixo Nesse momento O Olavo também ia bem no stack O Kelvin que está aí de óculos escuro, de fone Estava na média também na mesa Cristiano ia bem Guilhermão Marra que não está aparecendo Também estava bem nesse momento em termos de stack E aí o Kelvin fazendo uma graça E fala do sonho dele agora Olha o Kelvin Kelvin sonhando que ia perder Duma mina na mesa final E a mina também sonhou Pois é, a Rosana também sonhou que estaria na mesa final E o Kelvin disse que ia perder pra uma mina E aconteceu um pouco disso também Até as profecias rolaram nesse E minha TV sem limites No botiquinho do Herculano E as cartas sendo dadas agora Agora a mesa final Já com os potes muito altos Então O pessoal começou a rarear seu stack aí E começou a se complicar Olha lá O Camilo já está ali pensando agora O Camilo só ao lado da Rosana Foco nele com o uniforme da fã Saiu da faculdade pra vir pro jogo Sobe pra 45k O seu stack Jogou pra cima aí o pote Quer dizer Subiu pra 45k O Kelvin já foi Evandro Camplese Ele cobriu aí Ele que é dia de matão Está de óculos espelhado aí Aparecendo Ele cobriu a aposta Também foi nela Vamos ver se mais alguém vai Magrinho que está ali com a carta na mão Cristiano ali também já foi E ficaram aí então Aí agora com as apostas na mesa Vai sair o flop agora E nós não estamos vendo as cartas Essa aí é mais Surprise pra vocês aí 3, 7, 8 de espadas E temos Evandro Contra Vamos ver sem as cartas Agora ver o que acontece O Guilhermão entrou na frente Sem a gente saber as cartas Subiu bastante agora E agora a gente viu as cartas Evandro subiu porque está já De flush Flushado já É meu amigo E o Camilo com um par Toda a mesa mais baixa que ele Está louquinho Está pré-flush Também Com um par mais alto Que todas as cartas da mesa Do flop Ele não vai largar isso tão fácil Ele está pensando E está pensando também Num par de mão do Evandro Mas teria que ser um par mais alto Que o dele E pensando claro No flush 3 cartas e espadas Na mão Agora Evandro O Camilo pensando Olha ele aí Refletindo É uma mão difícil de largar Ele que saiu apostando Então o Evandro Sabiamente só cobriu O pré-flop E agora no lançamento Ficou mais difícil Para ele saber Não vai dar tempo Para o Camilo avaliar O que o Evandro tem Vamos ver E esse duelo Camilo e Evandro Ainda vai acontecer bastante Nesse momento O Evandro estava Super short stack Ele precisava ser agressivo E claro Com o flush na mão Ficou fácil para ele E agora vamos ver O Camilo está Está no esquema aí Vai ter que ir para cima Está calculando Para apagar Era já o all-in do Evandro Vale falar isso também O Evandro está sem ficha Você pode perceber Ele teve que jogar Tudo que ele tinha Para tentar dobrar O seu pote Seu stack E vai dobrar Parece que vai dobrar Vai ser muito difícil Para o Camilo O Camilo teria que pegar Duas cartas Para fazer um straight aí Ou um raise espada Eyes espada Para fazer um flush Com carta maior E empatar com o Evandro Quer dizer Ele tem pouquíssimos Altos nessa mão Mas claro que ele não sabe Então Provavelmente Ele vai cair numa armadilha Pagou Então agora Eles vão mostrar as cartas Porque o Evandro Está em all-in Olha lá Ele mostrou então O seu flush Contra um pré-flush E um par de nove Do Camilo Que precisaria De um raise ou raise espada Ou fazer uma sequência Com cinco ou dez Straight Que não daria também Teria que ser só uma sequência De espadas Um royal street Então não ia dar nunca Apenas com o rei e eyes Ele empatava E deu o esperado O Evandro dobrou O seu pote agora E agora de novo Tripla all-in Kelvin e Cristiano Em all-in E o Olavo comprou Com o dummy eyes O Olavo achou Que era a hora De forçar Se o Olavo ganha Tira os dois Só que os dois Estão um par de mão Vamos ver o que vai acontecer Então O Pio já é o dealer Nesse momento O dono do Bootcamp do Neculano Vamos ver o que vai sair Logo de cara E já bateu o eyes Do Olavo Estão muito perto De sair Kelvin e Cristiano Na mesma jogada Os dois com um par de mão E vão cair fora Não bateu Seis e dez Até agora Bateu um sete E agora Vamos ver o River Vamos ver se o River Vai salvar alguém E bateu E bateu gritando E não deu O Olavo conseguiu Com o seu par de eyes Tirar os dois par de mão Tanto Cristiano Quanto Kelvin Dão ao Deus Na mesma mão Um dos momentos Mais fortes E o Olavo Crescendo demais No stack O Olavo Se torna Tipo líder Nesse momento Seguido por Guilherme Marra Mas o Evandro De matão Vem Devagarzinho Devagarzinho Tá em terceiro ali E a Rosana E o Magrinho Que está aí Cabeça raspada Enquanto o Olavo Comemora O Magrinho Também estava mal No stack Vamos ver o que acontece Agora Evandro contra o Magrinho Os dois Com o par de rei Então os dois Estão dominantes Só que o Magrinho Jogou alto Porque ele tem A carta maior Na verdade não Já está com dois pares O Evandro Até nisso O Magrinho deu azar Na hora que ele bateu O par de reis Ele acha o Evandro Com o reis E dez E pode ser a última Do Magrinho O Magrinho pediu um dez Não sei porquê Dez não serve pra ele E o dez ainda veio E deu uma full house Para o Evandro Agora só um rei Salva ele Porque os dois Ficariam com full house Com trinca de reis Tem que chorar o reis O Magrinho Porque com o dummy reis Ele está indo pra casa E foi pra casa O Evandro Agora sim Estou na tip leader Nessa aposta Pegou tudo do Magrinho O Magrinho está Se despedindo também Ali cumprimentou o Manzotti O Kelvin Ramos Que é o organizador do evento E ficou o Gabriel Dá um salve aí pra nós Valeu Isso aí É E agora Uma zoadinha Zoadinha do Olavo Básica E agora o Olavo Vai enfrentar de novo O Evandro Vamos ver se é essa mão Que eles se enfrentam Na pegada Ou se é a mão do Guilherme Mas agora É o Guilherme Guilherme já jogou Aposta Vamos ver Não É o Evandro Versus Olavo É o Olavo Que estava Como tip leader E o Evandro Podia passá-lo Agora nesse momento Quem vai jogar Na verdade Não é o Evandro Isso Tem que ser o Olavo O Olavo Viu a mão aí Um dama Rezias Na mesa Vamos ver o que vai fazer Então a gente ainda não sabe Ambos passaram Apenas Então não dá pra saber O que eles têm Estão segurando o jogo Com o Valete Então agora A coisa ficou feia Né Um dez Já pode dar uma sequência Alguém pode ter um par alto E vamos ver o que o Olavo Vai fazer então Tá preparando a aposta Agora você vê as cartas Na hora que ele vai apostar Olavo Em resumo Não tem nada Né Ele não sabe também O que o Evandro tem O Evandro jogou O que é tiro E o Evandro tá dando muita sorte Toda hora que alguém Vai pra cima Ele tem carta O Evandro tá com dois pares O que o Olavo fez agora Fez ele Tentou fazê-lo acreditar Que ele tem um dez Pra fazer o seu straight aí E ferrar né Fazer a sua sequência E ferrar Mas me parece Que o Evandro Não vai largar esses dois pares Pagou a aposta Do Olavo Vamos ver agora O que que vai sair então A última é um quatro Né O River é um quatro Não mudou nada E o Olavo vai continuar Com a historinha Vai continuar com a historinha All in do Olavo Dizendo pro Evandro Eu tenho um dez Estou apostando todo o meu jogo nele Será que o Evandro Vai acreditar E vai fugir Deixar essa mão Para o Olavinho Será O Evandro com dois pares Sabendo que perde Pra um dez Claro Perde pra um par de reais Também perde pra qualquer trinca Mas O medo dele é o dez Ele aceitou Call insta call Dois pares E o Olavo Vai dar adeus Olha a surpresa Das pessoas Ao ver o jogo Né Fez realmente Um jogo de blefe E o Evandro Leu bem a jogada Durante todo o campeonato Leu bem as jogadas Do Olavo E agora eles estão Contando as fichas Pra ver se o Olavo saiu Mas a gente já sabe Que o Olavo saiu O Evandro tinha mais fichas Que ele O Olavo vai dar adeus E a leitura de jogo Né Num momento tenso Também tem o cansaço O foco E aí o Olavo jogou tudo E não deu Agora temos a sequência Rosana Versus Camilo Agora é tudo Tudo na sequência Tudo no pegue E a Rosana Partindo pro All In Né O Camilo pensando O Camilo não tem jogo Pra segurar o All In Mas ele vai jogar pelo pote Né Ela tá short stack Então o Camilo Então o Camilo vai tentar Tirar a Rosana Sabe que ela tinha Poucas rodadas Pra jogar Então ele vai Vai pro jogo Vai pro jogo Vamos ver se ele vai Responder na lata Ele tá pensando ali Fazendo as contas E a Rosana Vai com todas as suas fichas Com A e 9 Que é uma mão boa Nesse momento Só ela e Camilo Era uma mão boa E ela tá na vantagem Né Ela tá na vantagem Mas o Camilo vai tentar Vai jogar como O stack dela é baixo Ele vai jogar Pelo pote Vamos ver o que vai acontecer Nessa mão Já saiu a mão Ela ainda não deu All In Na verdade ela foi pro jogo só E o Camilo bateu o par de 10 Não sei se vocês conseguem ver direito Ele bateu o par de 10 Ela já estava em All In sim E o Evandro Que era o terceiro a jogar O Evandro saiu E ficou apenas Camilo com Rosana Ele cobriu O Evandro não quis ir Conseguiu espantar o Evandro E jogou em cima do pote Né Pra tirar da Rosana E tá com o par de 10 Dominante Apenas o As Vai salvar Ela e já não deu Nessa jogada com 3 Já não saiu E a Rosana Que sonhou em estar na mesa final Sonhou em estar na mesa final Chegou a mesa final Mas não deu Superou seu namorado Durante o jogo Ela estava mais baixa que ele Passou E foi mais uma que saiu E agora temos 4 aí na mesa final Cristiano sobrou Guilherme Marra também O Evandro E o Camilo E o Camilo agora vai pra cima Do Cristiano O Cristiano deu All In Ele aceitou E o Camilo de novo Com uma mão Fraquíssima A torcida dizendo Olha Camilo Vai ganhar Será com 9-5 Contra a Reis E Dama do Cristiano De novo Lembrando que o stack Do Cristiano é baixo Então ele jogou Pelo stack Jogou pra tentar tirar Jogou pelo pote Tentando tirar o Cristiano do jogo E já pela reação do Cristiano Vocês perceberam Que bateu De novo 9 do Camilo O Camilo estava numa noite Muito feliz O Cristiano diz Rapaz Não acredita E o paro de 9 do Cristiano Vai levar Sobre o Camilo E levou Bateu apenas o Ais Cristiano saiu Mais uma jogada Pelo pote Camilo forçando Com poucas cartas E deu sorte Ele deu o call Pelo pote É isso aí Deu o call Pelo pote Cristiano entendeu bem A derrota que o tirou E são apenas 3 Agora na mesma final O Camilo em segundo Exatamente 3 horas da manhã E a mesa final Com 3 pessoas Na liderança O Evandro De Matão E representando Monte Alto Camilo E Guilhermão Quem vai ganhar Entre os 3 Daqui a pouquinho Aqui na M.A.TV E é isso aí Meus amigos Agora são só 3 O Camilo contra Guilhermão O segundo e o terceiro O Guilhermão Que estava mais short O Camilo forçou o Guilherme Com pouca carta de novo O Camilo não quer nem saber E o Guilhermão Foi pro jogo Tá com 3 e 4 Naipado Tem uma vantagem mínima Sobre o Camilo O Camilo com outra mão ruim Apostando na sua sorte Vamos ver o que vai dar Né A vantagem do Naipado Do sequenciado E o Camilo sem nada E é mais um momento De emoção Porque Não são boas mãos Tudo pode acontecer Vamos ver o que o Pio vai fazer Então Botou as mãos lado a lado Vamos ver qual é o flop do Pio E aí não bateu nada até agora Continua sem bater E poderia ter dado Mas Sem chances Para Guilherme Marra Guilhermão Não bateu as cartas O Camilo venceu com a carta maior Guilhermão é o terceiro colocado Desse primeiro pôquer Entre amigos Ó Guilhermão dando adeus Valeu garoto E a mesa final Está aí ó Camilo Zanibori de Monte Alto Contra Evandro Camplesi De Matão E já foi um ao ir O Camilo de novo Com uma carta Mas agora com um as Jogou tudo E encontrou o que? Outro par de reis De Evandro Evandro Camplesi Será que o Camilo vai ter sorte Novamente E vai conseguir vencer Se o Camilo vencer Ainda tem jogo Se o Evandro vencer O Evandro é o campeão Ele tem mais fichas que o Camilo Será que vai bater o A E o Camilo vai ter Três mãos seguidas Com jogos mais ou menos Para chegar Ixi Já não bateu Não bateu nada Por enquanto Par de reis do Evandro Apenas um as Tem três altos Para salvá-lo até agora O Camilo Zanibori E não bateu Agora uma carta de espada Pode salvá-lo Uma carta de espada Pode dar flush Mas foi a dama E a dama de copas Define Esse campeonato Com o par de reis Está aí o campeão Evandro Camplesi Da cidade de Matão Espetou o primeiro lugar Desse torneio Após mais de oito horas De jogo Está aí o grande campeão Que esse par de reis Bonito É bom terminar um torneio Com o par de reis E esse torneio que foi um sucesso É isso aí pessoal Três horas e vinte da manhã Desta quarta-feira Já quarta-feira Sete de maio E estamos aqui Com o grande campeão Desse primeiro torneio de pôquer Evandro Camplesi De Matão Para Monte Alto Levando a taça Levando o primeiro lugar Evandro Quase oito horas de jogo Sete horas e cinquenta Quase oito horas E você conquistou o título Como foi Pessoal que está assistindo É sorte É tática Como que é Como que você chegou A essa vitória Aqui no torneio Ué cara Tem muito de paciência E não tanto de sorte Mas de modo de jogar Eu dou uma lida lá Mais ou menos E fui jogando Tendo paciência Sabendo apostar na hora certa Sabendo faldar na hora certa Foi indo Deu no que deu E você joga Há muito tempo Só amador Torneio Só pela internet Ah comecei a jogar Há pouco tempo Um grupo de amigo meu Lá de Matão A gente tem uma casa lá Que a gente faz um pôquer Tá certo Então parabéns aí Pelo evento E então Com o Evandro O grande campeão E aqui o Kelvin O organizador A gente encerra Essa matéria Começamos Sete e meia da noite Agora Três e meia da manhã Primeiro torneio de pôquer Entre amigos Aqui de Monte Alto Um abraço E eu também agradeço Eu Luiz Felipe Nunes Na técnica o Gregorio Cordeiro Agradecemos junto com o Thiago Oliva Com o Kelvin Ramos Esse encontro de pôquer Valeu galera Curtiram? Logo lá Até o próximo Valeu Obrigado De 45 pessoas Isso mesmo Felifinho Parece um pouco de jogo Pesaram Sai da Pacu Foi o penúltimo a entrar no game Vítimas Segura Sem dúvida Vítimas Segura Segura Vítimas Segura Parabéns .